Fala, galerinha do canal Rotas de São Paulo, tudo bem com vocês? Com o Guedes está tudo bem, graças a Deus. Quero mandar um cheiro no coração de todos, uma paz de Deus, aos meus irmãos em Cristo Jesus. E a paz de Deus também, para você que está aí do outro lado da telinha, nos assistindo, que a paz venha estar entre a tua vida, tá bom? Que Deus abençoe a tua família, tá bom, galera? E o Rotas de São Paulo, como vocês sabem, além de nós gostarmos de mostrar a natureza, que a gente sempre traz para vocês, a gente também traz o trecho, né? Quando a gente tem a oportunidade de viajar, e logo, logo, nós está aí no trecho de volta, trazendo para vocês aquilo que o Guedes também gosta de trazer. E a gente também gosta de trazer para vocês, galera, divulgar trabalhos, trabalho como esse, né? Nós estávamos ali em Barueri, passeando com a família, e de repente, parece o Rafael da RC Confeitaria, onde ele produz o seu trabalho e sai vendendo nas ruas aí, boca a boca, né? Conversando com as pessoas, o cara é super educado e merece o meu respeito, merece compartilhar aqui. Segue ele também no Instagram, o cara é super bacana, super educado e vale a pena. Vamos conferir essa história, vamos conferir esse trabalho, esquece, estourado. Fala, galerinha do nosso canal Rotas de São Paulo, tudo bem com vocês? Gratidão por vocês estarem sempre aqui conosco, assistindo mais esse vídeo. E hoje, nós estamos aqui na cidade de Barueri, dando um passeio com a família, dando um rolezinho, porque ninguém merece, né? Hoje nós passamos aí uns dias difíceis, vocês têm nos acompanhado, mas nós estamos aqui levantando a nossa cabeça, porque o mundo não para, nós temos que seguir, porque senão fica ruim mesmo o negócio. E hoje nós deparamos aqui com o Rafael, né? Nós estávamos aqui sentados aqui, dando uma descansada com a família, sentando um pouco, nós andamos bastante. E de repente, veio o Rafael apresentando o trabalho dele, vendendo trufa e chocolate. Olha o Rafael aqui junto com nós, um cara simpático, chegou aqui na ideia, conversando com a gente, apresentando o seu trabalho, eu não resisti, comprei minha trufa, que está aqui com a Lu. Está aqui, Lu? Aqui. Aqui, olha. Já comprei aqui minha trufa de... Isso aqui é de pão de mel, trufa de... Prestígio. Prestígio, né? Então, Rafael, vou dar a oportunidade para ele falar um pouco do trabalho dele, Fala aí, Rafael. Gente, uma boa noite. Que Deus abençoe, que Deus ilumine o final de semana de todos. Eu sou o Rafael da RC Confeitaria, e eu trabalho vendendo barras de chocolates enchiadas, fazemos pão de mel, fazemos bolos tradicionais. Se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho também pelo Instagram, é confeitaria.rc. Fazemos várias coisas gostosas. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. É isso aí, galera. Gratidão. Segue o rapaz lá, gente boa, gente fina. Se quiser fazer o pedido também, entra no Instagram. Ele faz entrega na sua resistência. Para quem mora aqui na nossa região, Osasco, Paruí, Caracuíba, Janguíra, Itapevi, é com ele mesmo. Ele vai entregar na tua casa. Beleza? Gratidão. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.